Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como fazer farinha de rosco em casa, usando aquele pão velho que você tiver aí, tá bom? Começo aí cortando o pão em fatias, tá? Eu vou levar ele pra assar, vou levar pra assar na airfry, tá pessoal? Mas pode ser no forno ou também no micro-ondas. Se você for colocar no forno, coloque por 10 minutinhos em uma assadeira no forno 180 graus e no micro-ondas por uns 3 a 4 minutinhos, tá bom? Como eu disse, vou colocar aí na airfryer por 5 minutinhos a 160 graus. E é assim que ele fica. Já vou pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pra não se esquecer. Gente, agora é só triturar. Você pode usar o liquidificador ou o multiprocessador como eu estou fazendo. Estou usando o meu mini processador, na verdade, tá? Mas no liquidificador também dá certo do mesmo jeito. Só vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Você vai parando, mexendo ali o pão com a colher. Então dá certo do mesmo jeito no liquidificador, tá? Muito simples, pessoal. Depois de triturar, a gente vai peneirar pra ficar bem fininha. E tá pronta a sua farinha de rosco. Uma ótima ideia aí pra reaproveitar pãozinho velho, né? E não precisa ficar comprando a farinha de rosco no mercado. Espero muito que tenham gostado da dica. Se inscreva no canal. Beijos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho